Essa aí é pra você relembrar e sentir novamente o gostinho do moranguinho. E é somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou, por isso é que vos falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim, se ela é um morango aqui do Nordeste. Saibus, não desisto, sou cabra da peste, apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Saibus! Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Estava tanto sonho quando ela apareceu Os olhos que passiam logo estremeceram Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela, que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz, você só colheu o que você plantou, Por isso é que vos falam que eu sou sonhador E diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Os saibos não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou! Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, ai, ai É amor É amor Oh, 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 oh Ah, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia passe Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade E nasce uma vida caminho do fim Ah, eu te peço, Senhor Eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor, Senhor Quem está perto do meu fim Mas te peço, meu Deus Tenha pena de mim Eu te peço, meu Deus Eu te peço, meu Deus Ah, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia passe Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade E nasce uma vida caminho do fim Ah, eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor, Senhor Que está perto do meu fim Ah, eu te peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Quando a saudade cinzenta Usa o meu paradeiro Quando o azul da incerteza Cai no branco da casa Mas o azul do pensamento Tudo já se criou E a esperança não tem palavras Meu louco amor Seu olhar se perdeu No largo da natureza Só pra tentar esquecer Imagens tão perigosas É que a rosa vermelha Vai chover No fogo do sertão Você faz o mar Você faz o mar secar E o céu cair no chão Companhão Companhia de alta luz Companhia de alta luz Um homem escuro Um homem escuro Um homem escuro desejo Abra um grande letrinho Eu considero que a fome Está batendo na porta Desesperado Desesperado sonhei Desesperado sonhei Com o teu cheiro de amor Com o teu cheiro de amor Que a natureza criou E a vida se transformou Você vai chover No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Você vai chover No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Companhia 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 de alta luz Próximo amor Quanto tempo de sonho perdido Quanto tempo esquecido É melhor me lembrar Eu pensei que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas vivia no ar Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Dos conselhos que às vezes ouvia Eu sempre fugia Não queria entender E num mundo de sonho eu andava E só acreditava em mim e em você Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu E hoje meu caminho é incerto O meu mundo é deserto Eu não vivo por quê Eu pensei que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas agora eu sei o que aconteceu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Quero mandar um abraço muito especial ao Estado da Bahia Uma terra que me deu uma grande força Pra que eu prosseguisse nessa caminhada Obrigado, gente! Um abração! Quando você foi embora Eu não imaginava Que doesse tanto Mas o que eu sinto agora Dói demais o peito Faz rolar meu pranto Faz rolar meu pranto Vejo o quanto fui culpado Tô me descuidado Com seu sentimento Enquanto você me amava Eu quase nem ligava Me tranquei por dentro De que vale a liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você eu não me encontro Eu entrego os pontos Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Faço o que preciso Volta Ter você de volta E ser perdoado Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída Vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim E deixe o que passou pra trás Esquece esse orgulho e volta Só eu sei a falta E você me faz De que vale a liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você eu não me encontro Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Faço o que preciso for Pra ter você de volta E ser perdoado Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída Não consigo achar saída Vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim E deixe o que passou pra trás Esquece esse orgulho e volta Só eu sei a falta E você me faz Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Teus olhos tão lindo Sem ter alegria Tão triste chorava E quando eu passava E quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Aquela menina Era a felicidade Eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei O meu grande amor Agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem bastante Pra me decidir Por que eu fazer Aquela menina Aquela menina Aquela menina Em sua cadeira Em sua cadeira De volta Aquela menina Em sua cadeira Tudo eu faria pra ver novamente E sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina e sua cadeira de moda Tudo eu faria pra ver novamente e sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina e sua cadeira de moda Tudo eu faria pra ver novamente e sorrir Alô São Paulo, alô Nordeste, do Norte ao Sul do país Obrigado pela força de vocês Meu anjo azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar estrela E nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Que sonho? Volte logo, anjo meu Não tenha medo Desse amor Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Diz, diz pra mim Diz, diz pra mim Vai voltar Que sonho Volte logo, anjo meu Volte logo, anjo meu Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Nesse amor bonito Nosso amor Nosso amor Pra nunca mais Pra nunca mais se procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em teu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri Por quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em seus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voar longe Que voar longe vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Amiga, eu vim aqui pra te falar Falar da minha vida pra você Eu sei que você vai me ajudar Eu quero um amigo pra chorar Amiga, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é Essa história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Amigo, eu também estou indo mal Parece o mesmo filme, tudo e quando O mesmo que acontece com você Também estou vivendo por viver Amigo, eu também busco uma saída Uma luz pra minha vida Um caminho pra seguir Eu me sinto um passarinho Sem ter asas pra voar Feito um rio em correntezas Procurando pelo mar Ah, que bom, amigo, a gente se encontrar É tão bom, amigo, a gente se encontrar Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas Tão honra de tanto amor Dois amigos procurando Reencontrar felicidade Eu, você, você e eu Presos na mesma saudade Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é Esta história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir E um amigo de verdade E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas A morrer de tanto amor Dois amigos procurando Reencontrar felicidade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Teus olhos olhar Quero Tua boca beijar Herônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Verônica Me sinto tão só Quando Quando Não estás Junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero 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 Teus olhos olhar Quero Tua boca beijar Verônica 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 Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Foi um som de verão Uma praia Quatro semanas Quatro semanas De amor Tem noite de luar Sobre a luz Das estrelas Eu e você O seu nome Eu escrevi Na areia A onda do mar Apagou Em cada pôr do sol A saudade Quando o inverno chegar E quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Sem você Eu vou ficar Tão solzinho Mas quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Essa canção é mais que mais Que uma canção Quem dera fosse Uma declaração De amor Romântica Sem procurar A justa forma No que me vê De forma assim Tão caudelosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faldares Nem por isso Te amo Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso Por isso É o bem Que estava certo De quem me sentiria Descoberto A minha pele Vai destruindo os poucos Realiza Realiza o peito Quando me acumula De amor De amor De amor Eternamente Que tu me ensinou Que tu me ensinou Que tu me ensinou Olha o seu rosto E digo ventania Iolanda Iolanda Eternamente Eternamente Iolanda Eternamente Iolanda Iolanda Eternamente Iolanda Eu sempre acreditei no amor E agora E agora resolvi mudar Escute a minha história Amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy E até que encontrei alguém Com ela fui feliz Eu sei Não sei se foi real Porém Deixei de ser cowboy Por ela Parei de viajar Por ela Larguei minha paixão Por ela Deixei de ser feliz Por ela E assim eu me enganei Por ela Por isso Por isso Resolvi Voltar São os segredos Da paixão Por eu não ser mais Peão Ela resolveu Me abandonar Deixei de ser cowboy Por ela Parei de viajar Por ela Larguei minha paixão Por ela Deixei de ser feliz Por ela E assim eu me enganei Por ela Por isso Resolvi Voltar São os segredos Da paixão Por eu não ser mais Peão Ela resolveu Me abandonar Eu sempre acreditei no amor E agora resolvi mudar Escute a minha história Amigo A vida A vida gosta de enganar Eu sempre foi um bom Eu sempre fui um bom cowboy E até que encontrei alguém Com ela fui feliz Eu sei Não sei se foi real Porém Deixei de ser cowboy Deixei de ser cowboy Por ela Parei de viajar Por ela Larguei minha paixão Por ela Deixei de ser feliz Por ela E assim eu me enganei Por ela Por isso resolvi voltar São os segredos São os segredos da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu Me abandonar Deixei de ser cowboy Deixei de ser cowboy Por ela Parei de viajar Por ela Larguei minha paixão Por ela Deixei de ser feliz Por ela E assim eu me enganei Por ela Por isso resolvi voltar São os segredos Da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu Me abandonar Não te esqueças Meu amor De quem mais te amou Foi eu Sempre fui o teu calor Que minha alma aqueceu E os sonhos Para nós Viveremos A cantar A cantar O amor De Ana Nos seus braços Sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Onde anda Vem sonhar Eu te quero Meu amor Vem trazer-me O teu calor Vem viver Pra mim Que amar Vem querida Vem querida Minha vida Vem depressa Que eu te quero Eu que espero Com paixão Oh 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 Pode fazer-me feliz Oh Oh Mas tudo aquilo que eu quis Para mim Tu és a felicidade E sentir Vou morrer de saudade Vem amor Oh 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 Vem amor Por favor Oh Oh Vem pra mim Vem 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 Pra mim, me ama Pra mim, me ama Senhor, abençoa este meu Brasil Porque eu sei que o Senhor já viu Que aqui está faltando amor Senhor, não deixe o povo perder a esperança Ensine que quem espera sempre alcança Mas é preciso esperar em Ti Meu Deus, quantas famílias vivem abandonadas O seu pão nosso juntas nas calçadas Porque a sociedade as desprezou Mas sei, só o Senhor pode fazer mudanças Pode matar a fome das crianças E trazer paz a um povo sofredor Meu Deus, estou pedindo em nome do Teu Filho Jesus Venha encher este Brasil com a sua luz Faça nascer amor em cada coração Vem transformar a vida O homem mais ignorante E que ele veja num instante Que amar a Deus é amar a seu irmão E ajudar E ajudar E repartir Ter todos como irmãos e amigos Esta é a minha oração Pelo Brasil Meu Deus, estou pedindo em nome do Teu Filho Jesus Venha encher este Brasil com a sua luz Faça nascer amor em cada coração Vem transformar Vem transformar a vida Do homem mais ignorante E que ele veja num instante Que amar a Deus é amar a seu irmão E ajudar E repartir Ter todos como irmãos e amigos Esta é a minha oração Pelo Brasil E repartir Ter todos como irmãos e amigos Esta é a minha oração Pelo Brasil Pelo Brasil Senhor Jesus